Chua zero! Sim! Acabou a NBA, Guilherme. Segura na minha mão. Mas temos um campeão! É isso! E é pra isso que nós estamos aqui. Hoje é o vídeo final da série Playoff. Mas foi linda a série, a gente vai falar sobre isso. Peço primeiro, aqui no mês de vídeo, sabe como é? YouTube, peço, caro, também, pra você seguir as minhas redes sociais pessoais. As redes sociais do Guilherme, Chau Fanini, Chau Manani. As redes sociais também do canal Chua, que tem muito conteúdo da hora também nas redes sociais. E aqui também no canal, né? Então, assim, já vai lá, já vê os conteúdos. Tem muita gente bacana. Hoje já teve entrevista com gente muito legal que não podemos falar. Vai sair já já. E as redes sociais também, não deixe de não seguir a Live Sports, que sem ela isso não estaria acontecendo. Eles são donos de tudo. A câmera, da pós-produção, os meninos são maravilhosos. Da parte de marketing, tudo, estúdio. E eles têm muito conteúdo da hora também. Então, cola lá nas redes sociais dele e nos canais de YouTube dele. É isso, Gabriela. Se inscreva no canal Chua também, aqui no YouTube. Sim, deixa o seu like. Ative o sininho. Deixa o like aí e já responde pra gente. É o início de uma dinastia de Denver? Olha, Guilherme, você tá polêmico hoje. Você acha que sim ou não? Calma, a gente vai deixar pra responder o momento de um Kleber agora. Para, para, para. Olha só as redes sociais. Olha ali, faz a carinha de redes sociais. Arroba Giovannoni12. Ele fez carinha. Fogui. Vamos começar do começo? Quem que foi para as finais? Caso você esteja caindo agora, que a gente tá no ano de 2023, as finais NBA acabaram de acabar. Um time que nunca ganhou na NBA venceu ontem com um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Hoje é o maior. É, um dos maiores jogadores de basquete, que é o Murray, e junto com um dos maiores jogadores do mundo, que nem, nem, a gente nem já põe nesse lugar de melhor jogador, ele já passou. É, Miami pegou o Denver Nuggets, Denver ganhou de 4x1 na série. Foi um choque, porque todo mundo achou que ia ser 4x0? Vamos falar a real. Não, 4x1 foi o meu palpite. É, todo mundo tava falando 4x1. Achava muito difícil de chegar no jogo 7, apesar da campanha monstruosa que fez o Miami, que não fez uma temporada regular... regular? Não. E eles se classificaram para o play-in, e aí foram perder... Estiveram a 3 minutos de nem play-off jogar. Perderam do Atlanta, foram jogar... Tô recapitulando aqui a campanha do Miami, que acho que vale a pena. Foram jogar contra o Chicago, pra respirar, pra ver... E aí já iam pegar o primeiro colocado do Leste, que era o Milwaukee. Que era a melhor campanha da NBA. Da NBA, tá? Pra vocês verem ter noção como tá tudo mudado agora nessa NBA. Miami, a 3 minutos de não se classificar, viraram um jogo com o Jimmy Butler, estrondoso. Não só ele, mas tipo, veio todo mundo ali, que a gente vai falar já. A Debay, o Gabe Vincent, enfim, daqui a pouco a gente fala. Enfim, chegaram, ganharam aí um dos melhores times, porque eu achava que o Leste ia ganhar essa NBA. Você achava mesmo? Você falou desde o início. Você não achava? Eu achava, principalmente porque Boston e Milwaukee foram as duas melhores campanhas. O Denver acabou tendo vantagem porque jogou com o que já. Cleveland venha bem, tipo, se a gente olhasse a conferência Leste... Philadelphia, né? Nova York... Todo mundo veio jogando bem. Era muito difícil, tipo, quem passasse... Enquanto que a gente olhava pro Oeste e falava, tá tudo aberto. Tá tudo aberto, porque até a última rodada, ninguém... Tava classificado, sei lá, 3 times, 2 times, nem lembro, faz muito tempo, né? É. É. E aí, enfim, Miami chegou, não era o favorito pra essa série, mas fez algo impressionante que foi ganhar de Denver, lá na casa do Denver, que nem, eu já repeti isso muitas vezes, mas acho que vale a pena falar de novo, nem o Los Angeles Lakers, de LeBron James e Anthony Davis, conseguiram. Nenhuma vitóriazinha, na verdade, eles chegaram até a final invicto nos playoffs em casa. Né? E aí tiveram um primeiro jogo bom, não excelente, né? Até o Michael Maloney não gostou do que viu no primeiro jogo, porque foram muitas bolas livres de 3 pontos, arremessado pelo time de Miami. Ele falou, ah, se a bola tivesse caído, a gente ia perdido o jogo. Sim. É. Não, mas você tá falando do Los Angeles ou você tá falando do Miami? Não, do Miami. Ah, tá. Das finais já, né? É. Que o Denver jogando em casa teve esse... Você quer terminar de recapitular o Miami? Não, é o que eu tava falando do Lakers, aí eu achei que tava... Não, eu tô falando que a única derrota que eles tiveram foi essa derrota. Quem que derrota? Em casa. Nos playoffs. Quem que teve? Denver. Do Miami, ah, é, eu tô falando... Ai, gente, então, volta... É, bom, aí vocês viram aqui, foi 4x1, mas a série, assim, tirando esse segundo jogo que ninguém esperava, porque o primeiro jogo foi, assim, um massacre do time de Denver, é fato que o Miami veio de um jogo 7 contra Boston, também ganhando a série de 3x0, a série ficou empatada, então desgaste emocional, não sei o que, mas a gente sempre vem, eu falo aqui que o Spostra é um gênio. Spostra é um melhor técnico que o Malone? Olha, eu acho que pelo histórico, pelo fato de ter um time pior, né, a gente coloca, lógico, o trabalho do técnico melhor. Sim. Mas o Malone, ele demonstrou que ele tá no mesmo nível. É isso que a gente veio falando aqui, se você assiste as nossas entrevistas com técnicos, jogadores de alto nível, que é o que a gente traz aqui, de várias modalidades, ele fala exatamente isso, o técnico é um motivador, é um cara que sabe falar com cada um individualmente e sabe extrair o melhor de cada jogador. E eu acho que é isso, quando você tem um Nicola Jokic, cara, não deve ser fácil treinar o maior jogador do mundo. Sabe, o que você vai falar pra um cara desse, entendeu? Onde que você atinge o cara, onde tá a melhora dele, onde que você coloca sempre o desafio, porque, sério, como que faz? Eu até falei um pouco na transmissão, né, o Michael Malone, ele tem essa característica dele manter todo mundo com o pé no chão, ser mais tranquilo, é um time que você vê que é totalmente low profile. Sim. E aí, a questão é, por causa do Michael Malone ser assim, que o time é mais tranquilo, ou pelo perfil dos jogadores que ele tem na mão, ele se tornou um técnico também nesse sentido, né? Normalmente, é o técnico que faz, que deixa os jogadores... Porque ele é o oitavo ano. É, mas quando a gente vê as entrevistas do Nicola Jokic, você fica na dúvida. Você vê o cara... Ai, gente, ele é demais. É, é assim, e tudo bem, um pouco, um pouco, tá? É o personagem mesmo, que ele é mais tranquilo, mais humilde, que é claro, se o cara não é um cara ambicioso, não é um cara que almeja, ele não chega onde ele chegou, tá? Começa por aí. Sim. Óbvio. Porque ele precisa, ele ser ambicioso e almejar, é a motivação que ele precisa pra trabalhar e alcançar aquilo lá, né? Mas você vê que, pra ele, é um trabalho aquilo. Sim. Tipo, fiz o meu trabalho, conquistamos, eu achei muito legal que ele... Ele conquistou o primeiro título dele, que ele tá buscando desde que ele entrou na NBA. É, a gente tem aqui... A primeira coisa que ele fez. Ah. Ele cumprimentou todos, todos os jogadores do Miami, começando pelo técnico. Já tinham jogado os outros companheiros dele pulando... Calma, o Malone ou o Yoquite? Não, o Yoquite. Nossa, a gente tá com muita falta de... Sério, eu não tô... É o Yoquite, eu tava falando do Yoquite. Ah, tá. É, e ele cumprimentou todos e depois ele foi comemorar com os companheiros. Sim, sim. Você vê que pra ele é aquilo ali, é o meu trabalho isso aqui, conquistamos, tô pronto pro próximo ano. Então, voltando pro Malone, que a gente tava falando, eu acho que tem também, que você falou, eu acho que também o Malone é um cara competitivo, acho que ele é low profile, sim, acho que isso reverbera na equipe. E ele é um cara que tá há oito anos. Cadê a nossa Arsinha? Oito anos. A Arsinha. Ele é o primeiro título de Denver, né? Tem isso aí que a gente... Ever. E é o primeiro título após oito anos que ele tá lá. Lembrando a temporada passada, em que muito jogador se machucou e o Yoquite carregou nas costas, perdendo a primeira rodada dos playoffs, e mesmo assim o cara... e toda pré-leição, não, pós-leição, como é que chama isso? É... É aquele discurso depois que joga, eles sempre tinham uma palavra pra dar específica pra cada jogador, que a gente acha que é aleatória, mas não é aleatória. Tipo, ele vai no lugar onde pro atleta aquilo é importante, eles davam uma corrente, né, eles têm toda uma questão de entrega, né, o que é importante pro time, enfim. Esse cara é o primeiro título dele, né? Primeiro título, ele que já tá na liga, porque o pai dele foi técnico também, ele começou como assistente, ele esteve como assistente naquele time do Lebron James, era jovem lá no Cleveland, eles chegaram na final contra o San Antônio, né, então ele tem, ele é rodado, mas a maneira com que ele montou o time, né, ele e o front office também, né? É, é tudo, é tudo uma construção, né? Construção de oito anos, né, ele tá há oito temporadas, praticamente o ano, ele entra no ano em que o Jamal Murray e o Nicola Euket são draftados, né, e aí começa esse trabalho, né, e você vê que até o Jamal Murray, depois a gente vai falar mais dele, mas ele agradece o dono do time por ter paciência com ele. É, por causa disso, porque ele se machucou. Ele se machucou, ficou dois anos fora. Então, assim, vamos falar do time do Denver, na questão do holster, né, do elenco. Elenco, pode chamar? Isso. E aí a gente selecionou os personagens principais, eu acho que dessa série, acho que é muito difícil a gente falar desde o começo dos play-offs, porque a gente segue aí, a gente já fez vídeo sobre isso, já falamos, aliás, a gente nem falou muito sobre o Denver, porque o Denver era sempre, tipo, esquecido e é real, e era o melhor lugar que eles podiam estar, ninguém estava falando deles, e eles se cumpriram com a expectativa de primeiro colocado de uma conferência, que é ganhar bem e chegar numa final. Exato. E aí a gente tem três personagens, claro, o terceiro você sabe o que é, a gente selecionou o Aaron Gordon, podemos falar do Aaron Gordon, que nessa série, assim, foi um exímio, um exímio jogador, defensor, e o jogo 4? Jogou 4 em Miami, 27 pontos. Por gentileza, vocês assistam esse jogo, se puder de novo, porque assim, aulas, aulas, aulas. E nessa série, ele estava com média de 14 pontos, 7.4 rebotes e 3 assistências, cara. Para um cara que não é chupador, que não é a função dele. E gozado, né? Na temporada passada, ele teve, nos playoffs, números muito parecidos, o Denver saiu na primeira rodada, perdeu por 4x1. Ai, boa, fala isso. E ele teve números muito parecidos, só que ele foi muito criticado, ele foi massacrado. Por quê? Porque ele era o segundo melhor jogador do time, porque estava o Nicola Yoke e ele. E o Murray estava machucado. O Murray e o Michael Porter Jr. também estavam machucados. Exato, e nem era a responsabilidade dele isso. E aí, fala, não, mas será, com o Aaron Gordon, que não sei o quê? E ele continuou trabalhando. Ele sabia muito bem qual era a função dele, principalmente esse ano. Que era o quê? Ele fez um baita trabalho defensivo contra o Kevin Durant, um baita trabalho defensivo contra o LeBron James, e um baita trabalho defensivo contra o Miami, principalmente contra o Jimmy Butler, mas quem ele tivesse que marcar. Então, e é um jogador que no ataque soube explorar muito bem as vantagens de tamanho que teve. Então, foi um jogador fundamental para essa conquista do Denver. Eu acho que, né, o role player importante, que sem ele, eu acho que seria difícil conquistar. Eu acho que a gente tem outros personagens também, porque ele pontualmente foi muito assassino em certos aspectos e anulou o time do Miami, que tentou achar soluções de qualquer forma e não deu. Outro jogador que, assim, é muito louco falar que ele é o número dois desse time. A gente já tinha falado sobre isso em uma série, eu não lembro se foi contra o Lakers, que eu achei que, caramba, você tem o número dois que dá essas médias para você. E ele foi muito criticado também. Assim como era um Gordon, que também é só conhecido como o cara que fez o desafio de enterradas, e está aí ganhando título. O Jamal Murray também era sempre, será que ele é o Bubba Murray, se ele vai estar bem, se ele não vem. O Murray é a maior, sei lá, isso aí tem que virar documentário, livro, porque ele, que nem o Guilherme falou, ele sofreu uma lesão seríssima no final da... Um ano e meio fora. Um ano e meio fora, ele achou que fosse ser trocado, a franquia bancou, né, todo o tratamento dele, e ele voltou assim, ó, 539 dias lesionados. Sério, é muita coisa, é muita coisa de você não poder encostar na bola. E aí é isso, aí você volta e tem toda aquela questão, será que ele ainda é o cara? E assim, fiquem tranquilos que com o que ele apresentou nessa série somente, tá? Tá tudo certo. Quais foram as médias dele, da série? Na série foram 20 pontos, 10, 21 pontos, 10 assistências. A gente tem arte disso ou o Guilherme tá no chão? Ah, não tem arte, pode falar. Tem arte? Não, não tem. Não, é o que eu tava vendo aqui, né, no site aqui da ESPN. Nas finais, média de 21,4 pontos, 6 rebotes e 10 assistências por jogo. O último jogo, que foi o jogo que eles venceram, ele meteu 14... Sim, 14 pontos. 14 pontos, mas foi muito cirúrgico. Com duas bolas de três importantíssimas. Importantíssimas, que é onde a gente fala, né, tipo, tá, beleza, como que foram essas bolas de três. E ele terminou os playoffs, né, com média de 25,5 e 5. É a primeira dupla na história da NBA a ter um playoffs com médias de 25 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Foi nessa série que teve dois jogadores com triple doubles, que ele e o Deokit? Primeira dupla de... No terceiro jogo? De jogadores da mesma equipe com triplo duplo num jogo de final com pelo menos 30 pontos. Gente, é absurdo. Assim, todo... Assim, não tem nem estatística pra isso. Outro que a gente pode falar é o Bruce Brown. Sim. Que nesse jogo também teve duas roubadas de bola absurdas. E que é o holster que veio do banco, né, que vem pra ajudar pontualmente e é onde ajudou. Porque, assim, a maioria... Ontem, por exemplo, os jogos, o Nicola tava com falta. Foi pro banco no primeiro quarto. Então, assim, cara, é jogo decisivo. Como é que faz, entendeu? E aí se mostra a força do Denver em si. Aí o que ele fez no jogo 4, né, no final do jogo 4, que o Aaron Gordon foi o grande destaque, mas ele meteu 11 pontos quando o Jokit também teve problema de faltas, que teve que sair faltando 9 minutos pra acabar o jogo. Exato. E ele... Exato. E não teve o que fazer. Então, assim, podia ser uma série de 19 jogos que o Denver ia ganhar, de qualquer forma. Vamos aqui, pra finalizar, falar do nosso... do cara que tá mudando o jogo. Quem é, Guilherme? Nicola. Nicola Iokit. E agora que foi MVP das finais. Ali, uma média... Ah, nessa série ele não teve um triple-double de média. Brincadeira, hein? Acho que, sério, podia ter melhorado as assistências. 21,4 pontos, 11 rebotes de média. E 8 pontos... quase 9 assistências por jogo. Um pivô. Olha a carinha dele. A carinha dele é demais, gente. Sério. Não conseguiu. Ele ganhou MVP das finais num ano em que não quiseram dar pra ele dos 3 anos seguidos, porque ficaram de picuinha. Isso eu vou levar pro meu túmulo. É. Porque eu não vou aceitar que... Um absurdo. Que eu não quero desmerecer o Embiid, porque ele foi numa baita temporada. Mas é que nem... Eu acho que é que nem falar do Jamal e dele. É, tipo... São dois jogadores muito bons. Eu entendo. Na segunda rodada dos playoffs... A gente já entendeu. O pessoal já falou... Ah, então que erramos no voto, né? Mas falaram disso dele também, ano passado, quando ele saiu na primeira rodada do playoff. Não falaram, não. Não, não falaram. Não desse jeito, não. Porque ele jogou bem, né? O Embiid deu, os números do Embiid caiu. Ele tava carregando, eu tive lá as costas. MVP de ver, merecidíssimo. Ele até foi lá com a filhinha, pegou mesmo o troféu. Ele nem tava se preocupando muito. Gente, você viu ele... O quê? Jogando Jamal Murray na piscina? Vi. Nossa, me deu uma gastura, porque é um perigo isso. Olha lá. E o kit MVP. Ah! Por quê? Ah, porque você achou assim... Bom, é um perigo. Aquelas piscinas não são tão grandes, assim. É enorme, né? Isso eu tô comemorando. Estão lá, os ondinhos da guarda estão segurando. O Yoquit é o primeiro MVP da história a liderar os playoffs da NBA, presta atenção, em pontos, rebotes e assistências. 600 pontos, 269 rebotes e 190 assistências. Vai, Guilherme. Vai, vai. Faz o quê? A história de falar, os números falam por si só, né? Liderou os playoffs em todos esses números, fez com que o time jogasse, fez com que os companheiros se tornassem melhores jogadores, né? E, assim, foi indiscutível, né? Eram 11 votos pra quem era o MVP das finais. Alguém votou, exatamente? Não, não. Foram 11 votos nele. Não teve o que falar. Dominante, dominante. Pegou, colocou no bolso, afinal. Pegou no bolso. E ainda falou, gente, eu só quero ir pra casa. É. Valeu, obrigado. A parade, né? Que é a festa, o desfile deles na cidade. Que é um baita evento. Que é um baita evento. A idade, a NBA espera isso. Exato. Vai ser só na quinta-feira. Ele falou, só na quinta? Eu quero ir pra casa. Não, não, foi assim. Ele fez assim, ó. Peraí, vocês não estão me vendo, mas quem tá me vendo, ele, tipo... Ele colocou a mão no rosto, assim, ó. Ele tava... Não era exagero. Era, tipo, pelo amor... Eu tinha certeza que a primeira ligação que ele fez, quando ele sentou no vexero, foi pra agência de viagem. E falou quatro passagens, sei lá. Do que tem os irmãos também. Vingou dez passagens pra Sérvia. Pra amanhã. Não importa o horário. Eu tô pegando a... A malinha já tava pronta. A filha dele já tava com a malinha pronta pra ir. Ele falou, mano, eu só vou poder ir na sexta-feira. Se tiver quinta-noite, eu tô indo. Então, eu adoro isso. Foi como a gente... O que eu falei. Ele coloca em outro lugar isso, né? Ele tira um pouco do glamour e da importância do que é. E ele conquista tudo isso. E ele trata de uma forma normal e natural. Apesar que pra gente é tipo, o quê? O que você tá fazendo? Mas ele não se valoriza nesse ponto. Ele não se acha mais que ninguém por ter conquistado o título. E isso não é só agora. Não é tipo um deboche. Não é tipo, ah, não quero porque eu vou diminuir isso. Não, ele valoriza isso. E ele não se deixa contaminar. E os americanos tentam falar e ele fica, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tô de vez que eu quero ir pra minha casa, meus cavalos, minha filha. Tô tudo bem. Então, eu acho que é uma aula aí pra todo mundo. Ele não trabalha com redes sociais, gente. Não trabalha. Ele não trabalha com o quê? Redes sociais. Maravilhoso. Tentaram convencer ele a fazer redes sociais e ele falou, pelo amor de Deus. É uma perda de tempo. O celular dele, tocando ele, ele assim, ai, meu Deus, deixa eu ver quem é. Ele, nossa, eu vou desligar meu celular porque o cara acabou de ser MVP ganhar a NBA. Mas um tanto de gente mandando mensagem lá desesperada. Ele, ai, gente, falou, meu Deus, esquece isso. Vamos, próximo. Vamos, vamos, vamos pra férias. Ele vai jogar. O que tem esse ano? É mundial? Ele vai jogar? Acredito que vai. A Cérvia vai, né? Nossa. Deve jogar. Vai ser bom. Vai ser divertido esse mundial. Vai ter. Vai ter Yannis na Grécia. Vai ter o Jokit na Sérvia. Vai ter o Lucca Dondit na Esmovênia. Vai ter o Lucca na Esmovênia. Vai ter o Brasil. Vai ter o Brasil, principalmente. É. Não vai ter Itália. Vai ter Itália? Acho que vai ter Itália, sim. Não vai ter quem? Argentina. Argentina não vai ter. Tonei. A gente, tonei. Gente, e os irmãos? Ai, o Guilherme se apegou. Eu achei muito bonitinho, né? Conta a história do... A história é que, assim, eles eram uma família humilde, assim, né? Lá na Sérvia, quando eles eram crianças, que eles moravam em um apartamento de dois quartos, sendo que eram os pais, os três irmãos e uma das avós morando tudo junto. Sim. E quando ele foi escolhido pelo Denver, não sei nem se o Denver já deu um contrato garantido pra ele no início da... né? Porque ele foi escolher de segunda rodada. Escolher de segunda rodada não tem contrato garantido, né? O time pode escolher dar o garantido ou não. E ele foi morar também num apartamento compartilhado com os irmãos e com a namorada. Nesse primeiro momento. E agora ele tá aí com esse baita contrato. Até vou dar uma olhadinha aqui, ó. Contratinho, 243 milhões garantidos aí pros próximos cinco anos. É, acho que tá bom. Mas acho que o mais legal e interessante é que saiu uma foto dele agora nas redes sociais que a gente vai mostrar aí. Pera aí, deixa eu mostrar antes de eu falar. É... cadê a foto? A foto... enfim. Tem várias fotos clássicas do Jokit, mas essa agora é a mais nova. É ele com neném, neném de tudo. Neném em dois anos? O que que é? Neném em três? Nem sei. Não sei, porque aí ele podia ter três meses, né? Porque o tamanho dele, sei lá. Com um agasalho do Denver Nuggets. E aí o mundo, a vida é muito engraçada. É muito cíclica, né, Gui? É. Que é isso. É tipo, olha só, ele pequenininho com a camiseta, corta pra 30. Não, ele tem 30, né? Ele tem 20. Ele tem 28. Sei lá, 22 anos depois. Sei lá, acho que ele tem menos que 8. É. Olha, ele ganhando o título pra Denver Nuggets. Então, gente... Entendeu? O mundo... Ai, gente, é muito lindo, maravilhoso. O mundo. E tem várias fotos icônicas do Nicola Jokit. Adolescente também. Tem, ó, aquela dele sentadinho, sem camisa. Com a barriguinha, pancinha, tipo, o MVP. Já me mandaram, já me mandaram o meme aqui, que deveria ser o novo símbolo, o novo logo da NBA. Podia! Assim, ó, tô olhando, tipo, eu rio na cara de vocês que acham que potência é físico, é tipo... Então, gente, tenham isso em mente. Esse cara é maravilhoso. E vamos responder a pergunta pra encerrar, Guilherme? Vamos responder a pergunta. É dinastia? Não, não é ainda. Olha, claro que não é uma dinastia, porque ele ganhou um título, ganharam um título. As pessoas estão ainda questionando o Golden State Warriors que ganhou... Não, o Golden State é uma dinastia, gente, pelo amor de Deus. Então, é, será que vamos ficar falando agora do... A questão é que, assim, ó, o Nicola Yukti tem 28 anos, o Aaron Gordon tem 27, o Jamal Murray 26 e o Michael Porter Jr. 24. Todos eles têm contrato pelo menos até 24, 25, que é o Jamal Murray que acaba esse contrato, mas ele vai ter uma opção de extensão de contrato agora. Que pode ser de 3 anos ou ele pode esperar mais um ano e ter uma outra opção melhor. Então, nós estamos falando de um time que até 26, 27, provavelmente vai estar junto aí, até 25, 26, 26, 27, por aí, vão estar juntos. Já se conhecem, pegaram o gosto da coisa, tem prazer em jogar juntos, tem química, pode ser. Vamos ver se alguém vai montar uma panela aí, né, pra tentar quebrar esse time. Tem sempre essa questão, né? Mas eu acho que, assim, a estrutura pra uma possível dinastia tá montada, com o mesmo técnico. E você? Eu acho que não, ainda não é uma dinastia. Não, não é. Mas eu concordo com você, eu acho que é óbvio, tem todos os ingredientes pra isso. E, assim, eles já se provaram, passaram por poucas e boas, vamos falar aí. E aí eles já sofreram lesão, sem jogador, e eles se mantiveram firmes no propósito. Então, acho que é isso que, que é o que não tá muito acontecendo nas franquias da NBA, né? As pessoas estão se corrompendo, vamos dizer, deixando levar por, vamos juntar quatro pessoas maravilhosas aqui, e os quatro, e os cinco melhores jogadores não fazem o melhor time. Então, isso é ótimo. Ou, vamos jogar em Nova York, ou vamos jogar em Los Angeles. Vamos em Los Angeles, vamos lá, e aí a gente sabe que isso não dá muito certo, é raro dar certo. Às vezes dá certo quando já tem uma estrutura muito boa. Enfim, foi, bom, gente, sei lá, maravilhoso, campeão inédito, justíssimo, Miami, excelente campanha, não tem que falar um A, agora eu só quero ver essa free agency, o que o Miami vai fazer, tem o draft semana que vem, assim, não para, NBA volta em outubro? Volta em outubro, mas até lá, então, temos o draft, temos a free agency, temos Copa do Mundo de Basquete Masculina, e aí a gente já volta a falar de pré-temporada. Pré-temporada, aí começa já todos os speculations e essas coisas, fofoquinhas, e será que o Lebrun se aposentou ou não? Não, você responde. Foi? Foi, Lebrun no Dallas. Você viu que o Luka tá? Tá em shape. Tá no shape, mas a gente sabe como é, né? Aí dá um pouquinho, aí ele não aguenta, né? Porque ele é que nem o Nicola, é tipo, gente, tá tudo bem. É isso. É isso, Guilherme? É isso, Gabriela. Você gostou dessas finais? Já colocaram aqui? Já colocaram? Vocês gostaram dessas finais? Merecidíssimo, Nicola MVP? É isso. Então, já peço encaradamente pra vocês seguirem nas suas redes sociais, as redes sociais do canal Chuá, que já falei no início do programa, vou repetir de novo, tem muito conteúdo da hora, da hora. É, as redes sociais da Liveport, que é o nosso parceiraço. E é isso, se inscreva, curta, compartilhe, comente. É nóis. E até a próxima temporada. Até a próxima. Mas tem muita coisa ainda, calma. É, as entrevistas continuam aqui, galera. É, calma, a gente, fica aí com a gente. Tem dois episódios calientes já, pronto? É, é isso aí, Gabriela. Vai ver muito mais gente da hora aí. Acabou de ir bem. Então tá bom. Tchau, gente. Beijo, tchau! Obrigado.